Hoje nós vamos falar de uma droga que todo mundo já usou bastante. Hoje a gente vai falar de amildarona. Quem nunca ouviu alguma frase geocosa do tipo o eletro-tamazona da amildarona? A gente sabe que a amildarona é realmente um coringa para muita gente que trabalha na emergência. Mas tem que lembrar que nem sempre a amildarona é a melhor opção para um paciente que chega com arritmia. A amildarona é um antiarrítmico da classe 3 da classificação de vulgan william. Então ela atua com efeito predominante como bloqueador de canal de potássio. Então ela atua prolongando o potencial de ação. Ela tem a ação também de outros antiarrítmicos como por exemplo bloqueando o canal de cálcio, bloqueando o canal de sódio e atuando também como bloqueador alfa e beta adrenérgico. Então por esses efeitos ela pode promover também vasodilatação coronariana e vasodilatação periférica podendo levar então à hipotensão, por exemplo. Por ser uma droga lipofílica, ou seja, que deposita em gorduras, ela precisa de uma dose de ataque, geralmente uma dose mais alta de ataque, e demora de 1 a 2 horas para iniciar a ação com um administrado por via endovenosa e demora de 2 a 3 dias para iniciar a ação com um administrado por via oral. Por essa característica, por depositar em gorduras, tem um tempo de meia-vida bem prolongado. O tempo de meia-vida médio dela é em torno de 58 dias, então demora muito para a droga sair do organismo. Quando que a gente vai indicar então a amildarona? A amildarona a gente vai usar como antiarrítmico, tanto no cenário agudo como no cenário crônico, para pacientes com arritmias supraventriculares, arritmias atriais ou arritmias ventriculares. Mas não é para todo mundo, como eu vou comentar. Então pacientes com fibulação atrial, por exemplo, a amildarona tem uma eficácia boa em reverter e manter o ritmo sinusal. Mas tendo os efeitos colaterais que a gente vai comentar, dependendo do perfil do paciente, pode não ser a melhor opção. Para pacientes com cardiopatia, com arritmias ventriculares complexas, também a amildarona pode ser uma boa opção e às vezes é a única opção disponível para esse tipo de paciente. E para que perfil de paciente a gente não deve entrar com a amildarona como primeira opção? Um paciente que chega em uma emergência com um ataque cardíaco supraventricular, ou seja, um QRS menor que 110 milissegundos, regular e estável, não tem nenhum sinal de instabilidade, esse paciente não deve receber a amildarona como primeira opção. E esse é um erro frequente, muita gente acaba se desesperando com um eletro de tacardia e dando amildarona. Então para esse paciente com uma tacardia supraventricular regular, estável, a melhor conduta é manobra vagal, se não tiver contraindicação, não deu certo, partir para a adenosina. Então a amildarona não é a primeira nem a segunda escolha nesse perfil de paciente. E como que a gente vai utilizar a amildarona na prática? Então quando a gente vai fazer a dose de ataque, a gente geralmente coloca uma ampola, que seria 150 miligramas, em 100 ml de soroglicosado a 5%, e administra isso em 10 a 30 minutos. Faz essa dose de ataque, sempre na sequência a gente vai colocar uma dose de manutenção. E daí você vai colocar a amildarona em uma velocidade de 1 miligrama por minuto por 6 horas, e depois na sequência 0,5 miligramas por minuto por mais 18 horas. Como que a gente faz isso na prática? Coloca 6 ampolas de amildarona, que daria 900 miligramas, em um frasco de 250 ml de soroglicosado a 5%, e administra em uma velocidade de 17 ml hora por 6 horas, seguido de 8 ml hora por mais 18 horas. Lembrar sempre de utilizar frastos de vidro ou de poliolefina, que é aquele plástico mais duro que a gente tem no hospital, por uma questão de estabilidade da molécula, e sempre que possível utilizar acesso central. Pode administrar também acesso periférico, mas teria um risco maior de flebite. Se tiver disponível acesso central, preferir o acesso central. Se a gente quiser fazer a dose de impregnação para o nosso paciente, o ideal é que a gente atingisse em torno de 8 mil a 10 mil miligramas de amildarona. Então, uma dose bem alta. A gente pode utilizar no máximo 1.200 miligramas por dia. Então, para alguns pacientes mais graves, a gente pode considerar manter internado e deixar ele por 7 dias em bomba de fusão contínua para conseguir impregnar com a droga que a gente quer usar. A gente utiliza isso na maior parte dos casos? Não. Isso é caso de exceção. Então, na maioria dos casos, a gente utiliza lá 1.200, 2.400, 1 ou 2 dias de amildarona IVA contínua. E se o paciente reverter a aritmia, está mais estável, daria para liberar o paciente e tentar terminar essa impregnação por via oral. Então, ele deixa o paciente mais algumas semanas utilizando 3 comprimidos por dia, depois diminuir para 2 comprimidos por dia para depois atingir uma dose de manutenção de 100 a 200 miligramas por dia de amildarona. Que cuidados a gente precisa ter quando a gente vai iniciar a amildarona? A gente tem que lembrar que ela interfere com várias medicações. Então, a digoxina, por exemplo, pode aumentar de 50 a 75% no nível sérico de digoxina. Varfarina, pode aumentar de 50 a 100% do seu efeito. Então, tem que sempre rever o TP desse paciente. Sintlastatina, a gente pode utilizar no máximo 20 miligramas por dia de ciclastatina quando a gente vai utilizando a amildarona. Pode aumentar o efeito de diltiazem, pode aumentar o efeito de ciclosporina. Então, a gente tem que lembrar disso. A amildarona é um forte inibidor de citocromos, citocromos 3A4, 269, 2619, vários citocromos, além de atuar também com um inibidor de glicoproteína P. A gente sabe que a amildarona pode dar vários efeitos colaterais, né? Que exames que a gente precisa pedir periodicamente para investigar se está acontecendo alguma coisa de errado utilizando a amildarona? Aqui a gente só precisa lembrar que usar a amildarona pode dar treta, pode dar problema. Então, o que é o minimônico treta que a gente criou? Então, é para lembrar exatamente o que a gente precisa avaliar nesse paciente de forma periódica. Então, treta. T de TSH, alteração tireoideana, a gente tem que avaliar pelo menos a cada 6 meses. R de raio-X de tórax, então, lembrar que usar a amildarona pode levar a uma fibrose pulmonar, tem que acompanhar o raio-X. Se tiver sintoma, precisa pedir prova de função pulmonar. E de eletrocardiograma, então, a gente tem que lembrar que a amildarona é uma das drogas que pode prolongar o intervalo QT, então, tem que avaliar sempre o eletrocardiograma. O segundo T, de TJGP, transaminases, usar a amildarona pode levar a alteração empática e o A, de avaliação oftalmológica, porque pode levar a uma maculopatia. Então, se tiver sintomas, precisa de avaliação de oftalmologista também. Estima-se que em torno de 15% dos pacientes que iniciam o uso da amildarona vão ter efeitos colaterais no primeiro ano de uso. Se a gente for levar em conta a vida inteira, 50% dos pacientes vão ter algum efeito colateral. Os efeitos colaterais mais graves, a gente já comentou, se há alguma pneumopatia, fibrose pulmonar, pode ter a retimia cardíaca grave, secundária, prolongamento do intervalo QT, e pode ter também hepatopatia grave. Efeitos colaterais mais comuns, a gente tem tremor e a supiramidal, tem fotossensibilidade, uma coloração azulada da pele, pode ter elevação discreta de transaminases, pode ter distúrbios do sono, são alterações que nem sempre justificam trocar a medicação. Então, quando a gente vai ver quantos por cento dos pacientes precisaram interromper a amildarona por algum efeito colateral, isso é em torno de 20% dos pacientes. E quem não deveria utilizar a amildarona? Então, pacientes que tem impersensibilidade a amildarona ou a iodo, que faz parte da sua formulação, devem evitar, obviamente, essa droga. Se o paciente tiver algum distúrbio de condução ato ventricular, tem um BAV avançado, tem uma doença do nosso sinusal, obviamente, não tratada, sem marca passo, a gente deve evitar também a amildarona. Pacientes com a doença tiroidiana prévia ou atual, que esteja com difícil controle, também a tendência é evitar a amildarona, vai ser que pesar, risco, benefício. Com pacientes que estejam utilizando outras drogas que prolongam o intervalo QT, a gente tem que tomar cuidado pelo risco de torção das pontas. E em gestante, será que a gente pode utilizar a amildarona? Em gestante, é considerada classe D, ou seja, a gente não deve utilizar, em geral, a amildarona para gestante. Mas, em pacientes com arritmia refratária, de difícil controle, aí a gente pode considerar utilizar a amildarona, tentando chegar num limite máximo diário de 200mg de amildarona, e sempre monitorizando de perto a função tiroidiana da mãe e do neonato. Lembrando que, quando a gente está falando de amamentação, a amildarona também é excretada no leite materno. Então, se possível, evitar também durante o período de amamentação. Então, essas foram algumas dicas práticas sobre o uso da amildarona na nossa prática clínica. Continuem sempre ligados no Cardiopapers, muito conteúdo para vocês todo dia em todas as nossas redes sociais. O que é que é que é? O que é que é? Obrigado.